Música Eles estavam estampados Em bolas que vivem na população Banco de SP 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 Chamaram os bombeiros Chamaram o exército Chamaram a polícia E o que está Todos atados Até os dentes Vão disposto para atirar Banco de SP 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 Mas os doentes Não sabiam Banco de SP É o que estava acontecendo Porque eu estou contente Por isso eu Banco de SP 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 Bogotá São Paulo Rio de Janeiro Banco de SP 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 Obrigado.